Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é domingo 23 de junho e a nossa seleção ganhou, mas ganhou como todos nós pedíamos, de forma contundente. Mas vejo nossas manchetes, vamos a isso. Pois é pessoal, como tinha dito ontem, desloquei-me até a Alemanha para ver o Europeu, para estar presente na Turquia e Portugal. E como diziam ontem os jornais, ia ser assim um ambiente infernizado pelos turcos, pois ia haver quatro para cada português no estádio do Signal Iduna Park. Mas nós portugueses não só saímos com a vitória, como damos um ambiente fantástico. Como podem ver aqui por algumas imagens, um ambiente fantástico do princípio ao fim, com muitos portugueses a torcer pela seleção e a seleção a responder em campo. Mas já iremos lá. Vamos então começar por ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso sinal Amigo do Norte, o jogo. Dá para sonhar alto. Bernardo Silva fez o primeiro, Cancel provocou o segundo, Ronaldo assistiu e Bruno Fernandes marcou o terceiro. No Turquia 0, Portugal 3. Exibição de luxo vale lugar nos oitavos de final, no topo do grupo F e após dois jogos. Roberto Martínez diz, Georgia, não há revolução, mas vou rodar muitos jogadores. Entretanto, a seleção georgiana estreou-se a pontuar com um igual em europeus frente à xéquia. Ora, aqui está meus amigos, aquilo que eu estava a falar no início do vídeo. Uma exibição com personalidade, uma exibição contundente e majestuosa da maior parque dos nossos jogadores. Mas tudo começou também em Roberto Martínez, que desta vez não inventou no 11, pôs o 11, normal, um 4-2-3-1 ou um 4-3-3, depende como quiserem analisar a tática que funcionou muito bem. E onde mais logo irei falar no Rumo a Berlim, no nosso vídeo de análise diária do Europeu de 2024, onde faço a análise do dia anterior, quem foi a melhor equipa, o melhor jogador e também o melhor golo. Mas digo-vos já que a seleção portuguesa está presente nesses capítulos, como é evidente. Ora, agora falando então de qualificação, acho que é muito bom, pois Portugal encontra-se não só qualificada, como em primeiro lugar do grupo F, já sabendo assim que se encontra no lugar de topo. E tal e qual como Roberto Martínez disse, pode rodar os jogadores, não por descansar, mas sim para dar minutos e ter a equipa toda preparada e mentalizada, pois a próxima fase não vai ser fácil. Ora, e uma vez que o Jornal do Jogo não deu mais nenhum destaque a nenhum outro clube, nenhuma outra notícia, a não ser a nossa seleção, vamos então passar para os Jornais da Capital. E atenção, não estou a criticar, acho muito bem, a seleção teve uma exibição contundente e como tal merece página inteira, principalmente se não tens mais nenhuma notícia para dar. Vamos ver então o que é que diz o Jornal da Capital e começamos, como sempre, com o Jornal O Record. Porto Grande, exibição de luxo, garante o primeiro lugar. No Turquia 0, Portugal 3, Bernardo Silva abriu o marcador e diz, o apoio que sentimos é brutal. Bruno Fernandes fechou após assistência de Ronaldo. Entretanto, Roberto Martínez diz, esta jogada devia ser mostrada em todas as academias. Os oitavos serão de julho, em Frankfurt, e o adversário será o terceiro classificador, dos grupos A, B ou C. Ainda não sabemos quem é o nosso adversário, mas garantes, com o nível que tem este europeu, sendo o terceiro classificado de qualquer um destes grupos, o jogo não será fácil. Mas como é evidente, Portugal tem potencial suficiente para avançar mais uma fase e pelo menos chegar à final. Depois de ganhar, já será mais complicado porque uma final é sempre uma final. Mas sempre disse, desde o início, que esta sessão pode jogar bom futebol e ter futebol contundente e eficaz. Mas para tal é preciso o treinador não inventar e os jogadores estarem compenetrados como estiveram ontem, num grande nível exibicional e também apoiado nas bancadas por grandes portugueses, pois a bancada estava repleta desses mesmos portugueses de verdade que estavam ali para apoiar a seleção e não preocupados se eram do Benfica, do Sporting ou do Futebol Clube do Porto. Ora, e por falar em Porto, porta aberta para Vendel. O mesmo termina contrato em 2025. Já no Sporting, Amorim volta mais cedo para definir o ataque ao mercado. E agora sim, vamos deixar de notícias dos rivais e ver então o destaque do nosso Benfica. Águia tenta leilão por Arthur. Saída do avançado é prioridade. Ora, isto era algo que nós já tínhamos falado aqui no canal, quer nos vídeos das capas, quer nos nossos diretos. Que relembro uma vez mais, esta semana não vai haver, pois encontro-me aqui na Alemanha para desfrutar do Campeonato da Europa. Mas para a semana, já vamos voltar na segunda-feira e iremos abordar também este tema. Como é evidente, o Benfica agora tem excedente de avançados. Com a contratação de Pavli e Dias que ainda não foi anunciada, o mais que certo de continuar de Marcos Leonardo e provavelmente também de Tenkset ou Henrique Araújo, acho que os dois não vão continuar e um deles vai sair, o que não deixa qualquer espaço para Arthur Cabral. E com o voltado de investimento que o Benfica fez na época passada neste avançado, tentará sim ter algum retorno, como é evidente. Vamos agora ver então o que é que diz o jornal da bola e o mesmo diz-nos que... Isto é Portugal. Seleção já garantiu os oitavos no topo do grupo. No Turquia 0, Portugal 3. Roberto Martínez diz... Em frente ao guarda-redes, Ronaldo deu para Bruno Fernandes. É um exemplo e mostrou que a equipa é o mais importante. E eu vou-vos ser sincero, até eu fiquei surpreendido com este movimento de Ronaldo. Eu e todas as pessoas que estavam no estádio e muito provavelmente no mundo do futebol. Não é normal ver o nosso capitão, um goleador nato, frente ao guarda-redes, ele já tinha atirado várias vezes a baliza na tentativa de marcar o golo, de ser assim generoso e passar a bola para Bruno Fernandes. É a solução mais fácil? É. É feita muitas vezes num jogo de futebol? Não. E é de louvar que o nosso capitão tenha este tipo de atitude. Pois também mostra aos colegas a forma mais fácil de poder ganhar um jogo, que é jogar em equipa. Entretanto, ainda aqui no europeu, Geórgia 1, Shekia 1, Bélgica 2, Roménia 0. E teremos ainda hoje um Escócia-Hungria e um Suíça-Alemanha. Aqui está aquilo que eu estava a falar. Estes serão os restantes jogos e os resultados também do europeu. Mostrando que este europeu está a ser bastante competitivo. E aqui, por exemplo, neste clube da Bélgica, ao fim de duas jornadas, todas as equipas estão empatadas a três pontos, mostrando que os grupos são assim bastante coesos e que vai ser bastante complicado qualquer adversário de Portugal. Não me quero alongar mais muito sobre estes jogos, pois, como já disse anteriormente, te lançarei mais logo o Roma-Berlim, o nosso vídeo de análise diária do europeu. Entretanto, no Futebol Clube do Porto, dívida ao Boca por Alan Varela em resolução. Já no Sporting, o avançado 2 em 1 está assim nos planos. E agora, um miserável destaque para o nosso Benfica na capa deste jornal. Posso lutar por um lugar que, em uma firma, é a Rollheiser. Também não era de esperar que o destaque fosse maior, pois, ao fim e ao cabo, já o meu jornal do jogo deu qual era o destaque, a não ser a nossa seleção. É assim que está feita, então, a vista da pressa desportiva nacional. Como é lógico, o grande destaque para hoje vai para a Combinado Nacional e para a sua grande exibição. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pelo som não ser o melhor, mas, como devem calcular, encontrar-me assim de férias, não é fácil encontrar um estúdio com alguma acústica sem pagar dinheiro e, como é lógico, eu faço isto por desporto. Por desporto, sim, entrou a nossa seleção em campo e por desporto... Não, não, não. Ora, e é este mesmo destaque que o jornal da bola dá ao nosso Benfica, mas, ao fim e ao cabo, hoje também já era de esperar, pois, ao fim e ao cabo, já vimos também o jornal do jogo nem sequer dar destaque a outras notícias. Assim está feito, então, o vídeo da revista da prensa desportiva nacional. Como é lógico, o grande destaque vai para a vitória da nossa seleção e para a forma como o fez, de forma contundente, tal e tal como todos nós, portugueses, que acompanhamos a seleção, assim o queríamos e assim o desejávamos, que a nossa seleção mostre em campo a superioridade que tem e que mostra no papel, o que não acontece muitas vezes. É assim que está feito, então, o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for ao caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Peço imensa desculpa pelo som hoje não ser o melhor, pois, ao fim e ao cabo, encontro-me de férias e nem sempre é fácil encontrar boas condições. Um bom dia para todos e Viva o Benfica!